Quinto dia, quinto vinho, um Nobile Montepulciano, elaborado com a Pugnolo Gentili, que é a mesma coisa que São Giovese, e Montepulciano, que é aqui na Toscana, eu estou em Firenze ainda. Esse vinho, além de notas de cereja, de groselha bem madura, ele tem também couro defumado, carne defumada. Na boca tem os taninos macios, uma ótima acidez, me deixa salivando, e persistência, bastante persistente. Um belo vinho, um belo vinho, Lebertil 2014, denominação de origem controlada e garantida, Nobile Montepulciano, 91 pontos para ele.